Na bateria o Franklin Paulino, aí garoto, no baixo o Carlos Alberto, o Johnny no teclado e na guitarra o ex-camisa Gustavo Miren, atenção galera vem aí, Marcelo Nova e Raul Seixa. Faltando 14 para 7, é esse nosso Raul Búfalo Bill de Salvador, Raul tá trabalhando pra cacete né bicho? Tô, 40 shows já. 40 shows? Olha, o Raul tá com a vida mansa, tem 18 apartamentos em Salvador, 15 no Rio, não sei por que ele tá trabalhando. Ô Marcelo, como é que você conseguiu convencer o Raul a trabalhar que já tá com a vida mansa? Rapaz, nós nos convencemos mutuamente, foi mais ou menos assim. Portanto, olha aí, a Bahia que já trouxe tanta coisa boa, agora faz um rock da melhor qualidade, que o Raul já faz desde a década de 50, o Raul tem uns 90 anos de rock, que é brincadeira. Vamos fazer, faz o que vocês querem fazer aqui, ao vivo, vamos lá. Nós vamos fazer uma música chamada Carpinteiro do Universo. Orra, brincadeira, Carpinteiro do Universo tá saindo nesse novo LP, que nós estamos fazendo, chamada Planela do Diabo. Conhecido também como esse país, é isso? Conhecido também como esse país, é isso? Então tá bom. Na próxima semana deve sair o mix dela. Vamos lá, então, todo mundo entrando na panela do Raul e do Marcelo. O Carpinteiro do Universo. Ao vivo, mais de 200 milhões de pessoas já viram o show. Carpinteiro do Universo, inteiro eu sou. Carpinteiro do Universo, inteiro eu sou. Não sei por que nasci pra querer, ajudar a querer, consertar o que não pode ser. Carpinteiro do Universo, inteiro eu sou. Não sei por que nasci pra isso, e aquilo, e o indício de tanto querer. Carpinteiro do Universo, inteiro eu sou. Carpinteiro do Universo, inteiro eu sou. Carpinteiro do Universo, inteiro eu sou. Estou sempre pensando em aparar o cabelo de alguém. E sempre tentando mudar a direção do trem Este é o grande Raul na onda virada, aí garoto A noite e a luz do meu quarto eu não quero apagar Pra que você não tropece na escada Quando chegar Carpeiro do universo inteiro eu sou Carpeiro do universo inteiro eu sou Mais de 40 shows em todo o Brasil Marcelo Nova, Raul Seixas, lotando estádio de ginásio E agora lançando um MP Carpeiro do universo inteiro eu sou Carpeiro do universo inteiro eu sou Meu egoísmo é tão egoísta Que o auge do meu egoísmo é querer ajudar Mas não sei por que nasci pra querer ajudar A querer consertar o que não pode ser Não sei por que nasci pra isso E aquilo e o início de tanto querer Carpeiro do universo inteiro eu sou 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 assim Raul Seixas e Marcelo Nova Aqui no Domingão do Faustão Agora você vai curtir o rock da melhor qualidade de Raul Seixas e Marcelo Nova 40 shows em todo o Brasil Em julho, saindo o LP, a panela do Raul e do Marcelo. Do Diabo. Do Diabo que o carregue. Olha aí, vamos lá então. Marcelão, vamos lá, Raul. Nesse pique, encerrando o Domingão do Faustão, o melhor do rock na Bahia, que tomou conta do Brasil. O que é que a gente faz, Raulzito? Vamos fazer aquela de 50, 1950. De Babadusa, de Gini Vincent. Olha aí, homenagem a Flávia Alessandra Armandão. A nossa garota top model, ela que vai estrelar a próxima novela da Globo e que foi escolhida aqui no Domingão. Em homenagem a Flávia Alessandra, no pique do rock de Raul e Marcelo. Vamos lá. Vamos. A gente volta no próximo ano, às 3 e meia, aqui no Bli Bli, é o vivo. Viva por Rúr e Chico. Viva por Rúr e Chico.